Galera, pra esse vídeo aqui tem algumas notícias bem legais, Sony tá boazinha, hein? Rapaz, dinheiro de graça, assinatura de graça, PS5 vendendo que nem água já ultrapassa as vendas do PS4 na época que ele tava aí no auge, né? Então, mano, realmente é só notícia boa, já vale um like, compartilhar com os amigos e tudo mais, beleza? Olha, na descrição tô deixando o link da loja onde eu pego meus jogos, você também pode pegar todos os jogos agora nesse final de ano, tem Black Friday também, uma parada interessante que a gente vai falar ainda nesse vídeo, enfim, tem bastante coisa lá na loja, passa no link que tá na descrição. Também na descrição tô deixando o link do Rei dos Coins, é a maior loja no Brasil pra gift card, os cartões pré-pagos, Playstation, Xbox, Nintendo, até se bater uma fominha, você encontra um cupom do iFood lá no Rei dos Coins. Agora, galera, sem mais enrolação, já tá com a notícia na tela e vamos falar disso daqui. Sony lança um calendário 2023 na Alemanha com 50 euros de crédito de gift card na PS Store. Você pega o calendário, ganha 50, mano, 50 euros pra gastar como quiser, você resgata o valor na sua conta, ele vai ficar lá na sua carteira, irmão. Aí você quiser comprar jogo, quiser comprar expansão, quiser fazer assinatura, você faz o que você quiser, mano. 50 euros não é pouca coisa, hein? E a Sony tá, ó, distribuindo isso na edição 2023 do calendário do advento. Também traz mais recompensas temáticas e chance de premiação. Esse daqui tá, você pega que isso daqui vai vir um gift card de 50 euros, isso daqui é lá na Alemanha, né? Aí você vai perguntar, obviamente, o que interessa pra gente. Vai chegar no Brasil também, Zé? Galera, muito provavelmente que dessa maneira aqui não chega. Dessa maneira de calendário e tal não chega. O que pode acontecer é o que já aconteceu há uns anos atrás, há um tempo atrás, na verdade, que a Sony mandava um gift card, um cupom aí pra você resgatar na PS Store, lá na PSN, através do e-mail. Então, mano, é sempre bom ficar checando o e-mail, pode ser que nesse final de ano ela comece a mandar esse tipo de coisa, esses mimos para os assinantes da Plus, ou cadastrados na PS Store, lá na PSN, então, fica atento nos e-mails. Aqui no Brasil pode chegar dessa maneira, já aconteceu ano passado, ela pode voltar a repetir. Essa parada aqui, galera, lá na Alemanha, já acontece há algum tempo. No calendário de 2021, que quando ela começou com essa parada, eles davam 30 euros. No de 2022, ano passado, eles aumentaram pra 40 euros, e dessa vez, no de 2023, vem 50, então, mano, que maravilha. Além disso, você vai poder concorrer também a prêmios. São 1.111 prêmios disponíveis, até PSVR 2, créditos de até 100 euros pra utilizar. Mano, é muita coisa isso daqui, hein? Bem bacana essa iniciativa da Sony. Espero que chegue aqui no Brasil de alguma maneira também, tá? Ainda falando da Sony, se você tem Play 5, pode entrar agora e tá resgatando 6 meses de graça do Apple Music. Sony libera oferta para donos do console aproveitarem músicas sem custo adicional. Então, realmente, Sony tá boazinha aí, colocando Apple Music de graça pra todo mundo. Até o dia 15 de novembro, você pode entrar no Play e resgatar. Simples assim, tá? Não tem muito o que dizer, e pra você que vai resgatar aí e tem interesse, basta procurar o aplicativo Apple Music na barra de pesquisa do seu console PS5 ou sob todos os aplicativos no início de mídia. Baixe e abra o aplicativo Apple Music e siga as instruções na tela. Faça login com o Apple ID, né, com a sua conta da Apple aí. E aí você vai tá ganhando aí, ó, 6 meses de Apple Music na faixa, de graça. Infelizmente, é só pra quem tem Play 5. O Play 4 não entra na brincadeira, infelizmente. Mas, ainda assim, uma boa notícia, né? Bacana demais. Obrigadão aí, Sony. Vou resgatar depois. Ainda falando do PlayStation, as vendas do PS5 dispararam, mano. Já supera as vendas do PS4 em vendas alinhadas a lançamentos aí nos Estados Unidos. Segundo os dados que foram divulgados, o console da nona geração da Sony já tem 9% a mais de venda do que seu antecessor no mesmo período. Então, vai, o PlayStation 5 tem o quê? Uns 5 anos? Não, chega aí, são uns 3 anos de mercado, desde quando ele foi lançado. Ele já vendeu mais do que o PS4 quando tinha 3 anos de mercado. Mais ou menos isso, 9% a mais. Bem legal, né, cara? Realmente, o PS5 vendendo absurdos. Um dado curioso é que, entre os aparelhos da Microsoft, o caso é o inverso. Os modelos Series do Xbox venderam 11% a menos do que o One no mesmo período. Interessante ver isso daqui, hein, galera? Bem interessante. O que vocês acham dessa notícia? Comenta aí pra eu saber. Agora, pra finalizar o vídeo, vamos falar da Super Black Friday da Ubisoft. Galera, é sério, é impressionante. Tem jogos com até 80% de descontos. Títulos lançamentos dos últimos meses, como Assassin's Creed Mirage e The Crew Motorfest, fazem parte da promoção. Então, essa é a verdadeira liquidação de Black Friday aí. Vamos por alguns exemplos? Assassin's Creed Mirage, que tá com 20% de desconto. The Crew Motorfest, quase pela metade do preço. Assassin's Creed Odyssey, 80%. Mano, isso aqui sai quase de graça, né? Valhalla, 75%. Far Cry 6, 75% também. The Division 2, 70%. Ghost Recoon, Breakpoint, 80%. Wildlands, 80% também. Riders of the Republic, pela metade do preço. Mano, realmente, é assim, tá absurdo essa Black Friday da Ubisoft. Se você quiser aproveitar, elas já começaram e vão até o dia 28 agora de novembro. Já os jogadores de Playstation vão aproveitar os descontos pela PS Store entre os dias 17 e 27 desse mês. Por fim, os usuários do Xbox encontrarão os descontos aí na Microsoft Store entre esses dias. 17 também até o dia 30 de novembro. Fechou? Black Friday, assim, uma pesada da dona U, bem brabo. Comenta aí se vocês vão pegar algum joguinho, fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!